Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera, a Open Games é a loja. Aqui na Open Games você vai encontrar o melhor preço do mercado para seus jogos mídias digitais, tanto para PS4 quanto para PS5. Pode ver aqui um Fifinha 23, muito top o precinho, tanto para PS4 e PS5. O novo God também, num precinho top demais, galera. Então você não pode perder essa oportunidade de comprar seu jogo mídia digital por um precinho que cabe no seu bolso. Link da Open Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Open Games. Fala, galera. DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, no nosso vídeo de hoje aqui, um vídeo rápido mostrando como você ganhar agora mesmo 2.000 eFootball Points. Isso mesmo, 2.000 eFootball Points totalmente grátis. Antes de mais nada, já peço humildemente para você, sobe seu like maroto aí. O like está ativo? Se sim, meu amigo, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e nos siga também no nosso canal secundário, que estamos trazendo bastante conteúdo lá também. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo, beleza, rapaziada? Então vamos lá, galera. Você vai entrar aqui no seu eFootball super simples, fácil e rápido. Você vai vir aqui, mano, colocar para o lado aqui, né, no menu tal. E vai aparecer aqui, ó, assista e ganhe 2.000 eFootball Points. No caso, você tem que ter sua Konami D vinculada aqui no eFootball 23. Se você ainda não vinculou sua Konami D, você está dando mole, mano. Tem vídeo aí no canal que eu ensino você a vincular sua Konami D. Vou deixar o card desse vídeo. Lá no final desse vídeo, quando aparece os quadradinhos com dois vídeos, vou deixar um desses dois vídeos ensinando você como vincular sua Konami D. Está com a Konami D vinculada? Você vai vir aqui, vai apertar aqui, mano. Apertou aqui, vai aparecer aí, né, assiste e ganhe 2.000 pontos eFootball. EFootball International Cup, representativo, que no stage, meu inglês é uma maravilha, assiste a transmissão e ganhe 2.000 pontos. Mas é fácil. Você vai colocar aqui, ó, X para a transmissão. Já vai aparecer ali, olha lá. Já apareceu ali que o Derrizão ganhou 2.000 eFootball Points. Esperou abrir aqui só para não ter erro, mano. Apareceu aí, está tendo até agora o grande, mano, o brabo João Vitor. Brasileiro aí, jogando contra um... Sei lá o que ele é, mano, mas está jogando aí. Tá, mano? Torcer aí, João Vitor, força positiva aí para você, meu garoto. Gente boíssima demais, João Vitor. Então vamos lá, tu volta. Tu já ganhou, tá? 2.000 pontos eFootball. Prêmio por assistir. Clica no OK. Você vai voltar. Você voltou. Você pode ver ali que no momento o Derrizão tem 37.525 eFootball Points. Você vai vir aqui, ó. Vai ter aqui 2.000 eFootball Points. 2.000 pontos eFootball. Você vai recolher. Pode ver que o Derrizão vai para ali agora para 39.525. Super, hiper, mega e fácil você conseguir essas 2.000 eFootball Points. Não sabia e te ajudou? Sobe seu like aí, mano. Sobe o like que ajuda. E compartilha o vídeo também. Compartilhou? Obrigado aí pela moral. Então, mano, gostou do conteúdo? Vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do EFootball. Você está no canal certo, meu amigo. Se inscreva aí embaixo. Ative o sino. Coloque todas as notificações. E nos siga também no nosso canal secundário aqui no YouTube. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo. Valeu? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Um abraço. Tchau.